E aí rapaziada, hoje tamo aqui pra jogar um jogo chamado PVZ is about a... é tipo, PVZ é sobre... tá ligado? E aí é um mod que ele meio que modifica várias paradas, inclusive a aparência do jogo Tá meio bugadinho aqui, né? Isso aqui é tipo uma demo, não sei o tamanho que é, mas é meio antiguinho, é caracho Como eu tava dizendo, tamo aqui, tá ligado? Acho que vai dar bom agora, né? Aê, pô, começou, ó. Bora ver, ó. Os zumbis já começaram com a cabeça de frango. O que que é isso aqui, mano? Tem um gato, gato extremamente realista, mano A planta gatinho e tem várias paradas aqui, né, mano, ó Eu tenho que já começar a coisa aqui e tacar outras paradas Pineapple Grenade É como se fosse o Cherry Bomb, mas eu quero levar... Olha, Target Repeater Ele jogou do mesmo tempo, mas ele tá em alvo Pô, o que que isso significa, tá ligado? Vou levar também Olha, a batata já com a defesazinha Hammer Shroom Aí ele bate os zumbis, é tipo o Squash, né? Fala Squash Zombies Quero testar também Caraca, utiliza a linha inteira Ah, tá, esse aqui é como se fosse a pimenta, né? O ralapenho Olha o Susnuch Ah, é só a paredona, né? Bonitinho Snowman Split Peer Ah, ele atira pra frente e pra trás o negócio de gelo Bora testar também, né? Vamos levar muita coisa Stinger Ah, esse aqui é como se fosse o Cacto, né? Mas muda muita aparência Electro Berry Dá muito dano a um grupo de zumbis Bora ver, mano Eu gostei, esse aqui tem meu nome Candy Corn Ele, né, joga milho e manteiga nos zumbis É o próprio milho, né? Bora ver como é que tá a Slim Peer Rapaz, pronto, pronto, já encheu Depois a gente vê mais plantas, tá? Sem nem se eu consegui tacar todas essas Mas beleza Mas eu vi que, mano, tem muita coisa diferente, mano Olha que bonitinho Ó, ela é tipo uma... Ela é tipo uma madeirazinha Será que tudo são assim? Não sei, vamos descobrir, né? Ó, é... Ah, é o negócio que é o Murder Assassino O nome do negócio que tira as plantas Tá, mas isso aqui não dá sol pra nós, não? Você fica só parada aí, rapaziada Aí, deu sol, deu sol Eu tenho que tacar primeiro aqui, ó É o... Mano, é o Bucket Pia, tá ligado? Ó, tá vindo já o Cabeça de Frango Isso já me preocupa aqui Não, eu vou testar com isso aqui, ó Bora botar isso aqui pra testar Que eu tô com mais girassol, tá? Mano, a cara desse bicho, pelo amor de Deus, mano Mas é muito bonitinho, né? Ó, e não é uma placa de madeira Acho que é só o girassol aqui, é Mas é muito bonitinho Acho que eu vou tacar duas linhas Olha aí, a coisa aqui A horda é um chocolate E os zumbis é um... Um... Como é o nome? Essa desgraça aí, mano Um caracol Tá, bora lá Eu quero ver a animaçãozinha dele Dele amassando o zumbi Enquanto eu já vou tacar isso aqui, ó Bucket Piazinho, ó É, não, amassa aqui com coisa na cabeça Vai, amassa esse Cabeça de Frango Deve ser o... Ó, é Da hora, da hora Pineapple Grenade É, esse aqui é o coisa, né? Que a gente já sabe Bora botar a estrelinha aqui, ó Já pra testar Esse Pineapple Grenade É a própria Cherry Bomb Ô, já vai deixar o like Se você curte mod assim, mano Eu tô tentando trazer Uns mods mais diferenciados Ó, já bora testar esse aqui, ó Meu Deus do céu Olha a ervilhazinha Ah, bonitinho Será que ele dá pra fundir igual no 2, mano? Não tem esse bagulho do 2 Dá pra fundir? Deixa eu ver Não, não dá, né? Não dá, não dá Suí muito alto Ó, tá com isso aqui já pra botar, ó Ele é um docinho, né? Bonitinho Ó, já tá, já tá batendo ali, ó Tava vindo outra ali que eu nem sabia Ah, da hora Ah, ele atira em outras linhas, tá? Deixa eu ver Ou foi só... Não, acho que foi só impressão minha Não, foi só impressão minha mesmo, tá? Ignora, ignora essa parte aí Tá, bora tacar esse aqui pra testar, ó Esse aqui tem no 2, né, mano? Ó, a estrelinha, ó Que bonitinha A estrelinha tá da hora Como é que é o nome da estrela? Angel Starfruit Ah, legal, legal Pera, eu quero tacar agora Esse aqui que, tipo, a gente já imagina como é que é, né? Mas eu quero testar Só é caro, viu? 200 conto Que é o Target Repeater Mas por que que ele é Target, mano? Seria engraçado se ele virasse Ah, todos os bichos fossem na linha dele Agora tem o Electro Bear Que eu quero muito testar Mas 300 Ô, bicho caro Oi, tá guiando, tá, mano? A estrelinha aqui tá guiando, mano Ela tá indo em mais coisas, ó O dinheirinho é uma fichinha bonitinha Uma moedinha Parece uma moedinha de Lego O que é que eu acho que é a moedinha do Lego, mano? Dos jogos do Lego, tá ligado? Ó, aí, ó É igualzinho, mano Mas tem dinheiro infinito aqui, né? Ah, e pra quem for perguntar como é que baixa, mano Eu achei pra um site chamado PVZmods.com Baixa de bofa, confiável Inclusive lá tem o Super Hybrid, né? Que no caso é o Fusion E também tem o Hybrid, mano Se você quiser baixar, pode ir lá Tá o mais atualizado possível, tá ligado? Pelo menos é um site mais confiável Então é isso, né? Já é uma nova... Eita! Ah! Ah, mano Uma nova... Coisa pra vocês aí, tá? Eu quero muito testar isso aqui Ah, tá, ele é um canhãozinho Taca ele ali, bora ver Ó o outro vindo ali Vala, meu Deus do céu É um cachorro quente, mano Ó, da hora essa plantinha aqui Tá, acho que eu vou tacar outra aqui, ó Tac outra bem aqui, ó Vai lá, meu filho, vai lá Fununsi aí Funcioni Deixa eu tacar um desse aqui pra ver, ó Como é que ele explode É, a explosão é muito parecida, né? Mas ele é um... Ele é um abacaxi Gostei, mano Eu quero ver mais coisa, mano Porque não muda só a aparência, tá ligado? Eu vi que tem uns negócios diferentes, mano Eu acho Vamos descobrir já já Essa planta aqui tem no dois, né, mano? A impressão minha Acho que tem no dois, assim Esse desgraçado cabeça de nós aqui Último horda vindo aqui já, tá? Pera aí Sai daqui, ô meu mano Tum É legal que ele dá uma viradinha Parece que ele dá uma martelada mesmo Tá, mas ó Só sair espalhando várias coisas aqui Tá muito simples, muito sossegado Só pra passar essa fase aqui logo Porque eu quero muito ver A próxima que é que vai ter, tá? Pronto, pronto Valeu Ó, é um Bzinho É tipo o Barry do One Piece Agora, ó Cabeça de caixa ali Será que é o... Será que essa cabeça de caixa aí é o coisa? Ó, eu posso levar o imitador, mano Deixa eu levar duas da mesma planta Ah, mas acho que não quero, não Ó, ele botou agora isso aqui pra mim Tá, bora lá Leva esse sol aqui Tem uns cogumelinhos Só que eu acho que é melhor a noite, né, mano? Ó, e mudou a aparência, mano Agora... Ah, não Tá aqui o pineapple E agora esse aqui Caraca Ah, tá, mas é que esse aqui é a batata mina, né? Pode crer Tá, eu quero levar esse ninja peer Tá, rápidas shurikens Que atacam ali inteira Da hora Caraca Calipari faz um zumbi brigar por você Ah, tá É como se fosse coisinha lá, né? Cupia Ah, negócio venenoso é legal Tem uns plantas do 2 aqui, né, mano? Esse aqui é o de gelo Não quero Quero levar esse aqui pra ver como é que é a explosão, tá? Caraca, a arvorezona como é? Meu Deus, eu quero levar a planta sus aqui também agora É uma parede de tijolo Quero testar isso aqui, mano Oh, tem um iceberg letuce, legal Umbrella leaf Caraca Alien sunflower Ah, dá, dá, dá O sol em dobro Vou levar isso aqui, mano Quer dizer, eu não vou levar agora, não Eu quero testar esse winter melon aqui Ai, como se fosse a melanciazinha, né? Bora lá, bora lá, mano Ah, depois de você fazer aqui Sabe o que eu vou fazer? Vou tacar em minigame, mano Que é bom que vem coisa mais variada, tá? Caraca, isso aqui é o 25 Vem coisa mais variada É melhor Porque se a gente for A gente vai só ficar nessa fase aqui Lá eu posso tacar, sei lá, a fase da piscina Qualquer coisa assim Aí fica mais divertido Pô, já deixa aquele likezão Inclusive aí em chapa Esquece não Em comentáriozinho Pô, sugere Sugere algum mod Isso aqui foi sugestão de alguém de vocês Inclusive, tá? Esqueci de falar, mano Sugere algum mod pra nós aí Que a gente traz, mano Eu tô com alguns na lista aqui Que vocês comentaram E vai continuar assim Saindo o Fusion, tá? Só que eu tô esperando a atualização, mano Vai lançar agora em novembro, né? Talvez esse vídeo aqui Sei lá, vamos dizer que Eu gravo isso aqui pra sair na semana que vem Mas daí sai o Fusion antes Aí eu já gravo rapidão Pra sair no lugar desse, tá ligado? Eu vou sempre priorizar o Fusion Só que eu quero atualização, mano Porque eu já joguei tudo que tinha no jogo, tá ligado? Como é que é esse coffee aqui, mano? Ah, tem que ter o Fusion dormindo Eu nem trouxe aí, ó Nem me liguei Ah, mano, e esse bicho aqui Ele é só 25, mano Achei muito estranho, tá? Deixa eu tacar uma parede de susa aqui pra nós Mano, muito bonitinho E é um melão, tá? Olha, da hora Ixi, tá vindo um malucão ali, ó Vou tacar uma parede aqui, ó Ah, tá Esse aqui é como se fosse o... A abóbora, né, mano? Que fica ao redor é uma parede, tipo assim Olha que da hora Gostei, adorei Ele tá envenenado Ele vai ficar ali Caraca, esse bicho atira pouco, né, mano? Deixa eu tacar um desse aqui, vai, pra ajudar Eu quero tacar logo esse ninja da shurikin aqui Mas é muito caro Tá, consegui, consegui Caraca, eu clico a esse aqui? A planta Naruto, mano Olha aí, ó Olha que bonitinho Ah, e atravessa, eu acho, né? Pô, é bom eu proteger ela, tá, mano? Ela tá meio desprotegida ali Não sei se ela dá muito dano Então, ó Taca aqui Ainda vou cercar ela com o muro, tá? Não, não vou não Porque é muito caro Mas bora botar uma planta pra tirar aqui Porque... Ah, não, mas se bem que já tem coisa em todas as linhas aqui, né? Posso dar uma brincadinha Mas calma, eu quero testar as outras plantas Ó, eu vou tacar isso aqui já pra testar, ó Ó, que bonitinho, mano Ele mó pixelizado Que legal Caraca, essa planta aqui, ela tá dando... Ah, matou, matou Pô, que da hora, mano Ó ele jogando lá Ah, muito bonitinho esse, cara Eu jogaria um mod inteiro com esses gráficos Será que tem um mod assim, mano? Nunca se sabe, né? Aí agora eu dei o ar Aí continua sendo isso aqui sempre, mano Só que é estranho, né? Aparece aquela ali Aí tu bota isso aqui Essa pera Tá, já bora tacar isso aqui também, né, ó Pra testar, ó Ó, que da hora, mano Esse baldezinho eu não conheço Tem a bandeirinha vermelha dos zumbis também Acho que é da hora, acho que é da hora esses mods, mano Tá vendo? O mod pode ser legal Sem precisar ser destrutivo Ó, bora testar isso aqui, ó Ah, ele tá dormindo É verdade, tem que acordar aqui, ó Acorde ele, acorde ele Acorde, meu filho Ah, que da hora Ele virou uma bombazinha Rapaziada, rapaziada Vai vir aqui o último modo, tá? Vou tacar Estou preparando aqui o Anuki Já tá pronto, já tá pronto Pode vir, pode vir Quero, quero, quero que seja rápido, ó Tá vindo? Bora lá, bora lá Acorde, meu filho Salve nós aqui Tum Tô bem forte Aí, ó Tô cegado, tá? Bora agora de minigame, na moral O que é que eu quero, hein? São meio que todos os que já tem no jogo, né, mano? Eita, calma aí Caraca, esse aqui High gravity Bora ver o que é que é isso aqui Será que tem alguma coisa diferente? Mas é Meu Deus do céu Bicho com dor e bode na cabeça Só o bicho empalhar assim ali, mano Tá, bora lá, mano Aqui a gente tem que pensar A empresa do bot pra botar eles Onde é que tem um... Ah, tá aqui, ó Bot E eu já quero levar outras coisas que eu não trouxe, mano É importante a gente levar o que é bom pra lá, né? Que é os que atiram Ó, o iceberg ali tudo Isso vai ser muito bom, tá? Ainda mais que ele congela Só 50 Ah, não, pô Tô confundindo O intermelho lá, a gente precisa Caraca, o que é isso aqui? Ataque da gold lá, né? Meteor flower Caraca, meteoros mortíferos Só que, mano Isso aqui vai dar muito trabalho Eu quero levar isso aqui pra testar, tá? Caraca, isso aqui atira 4 ao mesmo tempo Acho que eu preciso desse aqui Que atira longe assim, mano, ó Eu preciso do que estoura balão Vou levar de novo o SUS aqui Não, eu já tô levando a normalzinha Precisa do SUS não, mano Ninguém vai pular Talvez seja interessante levar isso aqui E algo que explode, mano Esse bichinho lá, que da hora, mano Esse aqui é mó legal Do 2 Mas bora nessa, mano Eu vou tentar botar aquele outro girassol ali Em algum momento aqui, doido E é esse comecinho aqui, né? Nossa, eu já tô pensando Quando não sai esse aqui da noite No PVZ Fusion, mano É muito chato Tem que ficar botando esses potes, mano Vai ser uma desgraça Mas, quando você vai ter fusão com o pote, né? Então essa parte é legal Tá vindo já o desgraçado Ó, eu vou tacar logo Me dei mais um sol aí, jogo Esse aqui, ó Tá vindo aqui, né, ó Olha o que que tem de diferença desse gravity Olha, diabo, é isso, mano Eu já achei que tu atirava ao longe Nossa, que bucho Vi uma que deu pra nós aqui agora Mas vai dar certo Uma hora ele mata aí, mano Tomara Eu quero tacar logo essa girassol aqui, mano Pra testar Olha aí, olha ali Ah, eu tinha que misturar? A bicha escureceu Será que eu tinha que misturar, mano? Não sei, pô Eu vou ter que fazer isso aqui, tá Um sol, um sol, um sol Vou perder o pote Ah, mano Ah, ele perdeu o pote, não Vou não, vou não Tu é doida, é Mano, eu vou juntar logo 200 pra tacar os bichão aqui, mano Os de Winter Melon aqui É o jeito Caraca, mano, os bichos não matam, mano O bicho é muito fraco, tá ligado? Ó, tá com desse bem aqui, ó Esse aqui é bom que ele atira longe já, ó Eu acho Ó, ele já tá Mano, o que é isso, cara? Ah, pô É que é high gravity na inferno Não, não, não Agora que eu entendi A gravidade alta, o bicho é mais pesado, é isso? Nem O que é esse art challenge all night? Ah, eu tenho que botar um negócio Não, não, não Isso aqui é pai, isso aqui é pai Mano, o que é isso aqui que tem alguma coisa? Pelo amor de Deus Bora ver o que é isso aqui? Ah, mesmo mapa Bombe ao... Ah, não, não, não Sai daqui, sai daqui, sai daqui Bora lá, é de... Não, pelo menos é de isso aqui, mano Esse aqui é legal Esteira legal Ó, já começou vindo um younger nut Ah, ele vai trazendo, mano O bicho vai trazendo, mano Vou ter que fazer isso aqui, né Pra já proteger aqui Foi o que veio pra mim Pô, tá vindo só isso aqui, mano Qual foi? Jogo, me dê, me dê Plantas que atiram Olha isso, olha isso O que é isso? Será que é pra explodir, mano? Eu tenho que fazer a galerinha Pode crer, mano Eu tenho que fazer a galerinha Se juntar pra eu explodir eles Ah, mas tá vindo mais pote Pote é interessante Passar isso aqui, tá? Lá vem, lá vem já Dois na mesma linha ainda, mano Ei, mano, peraí, ó Já vai explodir ali, né Ué, não vai explodir não, meu filho Ah, mano, já começou assim Vai morrer aquela ali, doido Não, vou fazer isso aqui Ele só vai explodir quando quebrar o negócio ali, é, mano Vixe, meu Deus do céu E é muita coisa vindo, mano Ó, tão quebrando já o negócio, mano E eu aqui, tipo, ganhando pote E mata... Olha aí, mano Só vem isso aqui Olha, lá vai Pelo menos vai explodir ali Mas, tipo, uau Matei um Incrível o jogo, obrigado Olha aí, mano Olha aí, é uma desgraça Ainda taca o bicho ali Que não vai dar tempo Agora eu posso fazer isso aqui Ai, botei errado ainda Ah, mano, vai pra boa Pelo menos tá juntando muito ali, ó Tá, posso tacar nesse aqui Entendi, acho que aí Se você vai juntar todos no... Ah, mas com o meu negócio ali Que desgraça foi essa aqui, mano Aqui já foi, aqui já foi, mano Não, não gostei desse Não gostei desse Pode jogar um modo que preste aqui, mano Jô crachou Tá, mano Olha a desgraça que temos aqui Pelo amor de Deus Mano Vocês viram? Ah, tá Já vou tacar isso aqui na primeira linha É o jeito, né Tem um... Creeper Mas que é da hora, hein Tem um bicho que é igual um... Walter White Que é o grandão Olha o Dandelion Que da hora Que que isso faz, mano Aí ele só dá pra... Só dá pra botar em Lillipads Nossa, mas nem tem Lillipads Chilibin Ah, eu vou... Bora aqui, ó Pronto Temos uma defesa absurda de boa aqui já, tá Eu quero mais plantas Tem um Creeper Tem uma Snopia grandona Que fica em pé Que coisa horrorosa é aquela Tá vindo a galerinha Tá, deixa eu atacar isso aqui, mano Beleza Já vou perder um negócio ali, né Eita Olha isso aí, olha isso aí, mano Vocês viram? Meu Deus do céu Coisa horrorosa Que diabo é isso, mano Olha isso, mano Que coisa feia Tá, talvez eu tenha errado em perder a primeira defesa aqui, né Mas tudo bem A segunda nós temos A segunda nós temos O que que esse Chilibin faz, mano Deixa eu tacar um ali Ah, ele explode Ah, pode crer Pode crer Na próxima vez eu uso ele bem certinho, viu Eu peguei o negócio ali É tipo a cabeça de um bicho Ah, isso aqui seria bom ter aqui atrás, mano Aí agora não dá pra tirar, né Agora já virou... Eita, meu Deus Se eles comerem tudo aqui, eu taco Se eles comerem tudo aqui, eu taco, tá Ixi, já... Nossa, aqui já foi, mano Ei, vou ter que tacar isso aqui em algum canto, mano Taca aqui, taca aqui Não, não, não Aqui, 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 ó Boa, boa, boa Pera aí, rapaziada Ah, tá Esse aqui é aquele coiso lá, mano Deixa eu tacar logo isso aqui Ah, o Dadance é o Creeper Pode crer, tá Meu Deus do céu, mano Ele já vai explodir muito ali, tá Pera aí, Creeper Na moral, na moral Seja gente boa, mano Ah, tô puxando todas as caixas deles Por causa do meu ímã, tá Temos só três, né Correto, morreu Eu tacando o bicho ali atrás Não fiz de nada Já tá vindo mais uma onda aqui, mano Ô, o jogo Ele me deu um negócio que nem dá pra tacar aqui, doido Olha aí o Alter White aí, ó Que diabo é isso, mano Alter White musculoso, mano Incrível, incrível E quem é o bichinho que tá nas cordas dele, mano É o Jesse? Será? Nossa Senhora Ele amassou meu negócio Rapaziada Cadê o Chili Beans quando a gente precisa? Cadê? Chili Beans Ah, mano Olha o que que tá vindo Eu vou ter que tacar isso aqui, ó Toma Bata o que der aí Bata o que der aí, né, mano Ah, mano Ferrou pra nós Ferrou muito E tipo assim É só por causa do jogo, mano O jogo não tá me dando planta que preste, mano Ah, agora eu dei um aqui, ó Tá, não matou todos, né Mas tipo assim Deu uma ajudadazinha, algo aqui, né Mano O que que ele gritou? O que que ele gritou, mano? Tá tudo triste aqui, cara O jogo me dá pote, mano Tô sofrendo aqui E o jogo me dá pote Nossa, e tá tão destruindo nossa desgraça aqui, cara A gente só tem as três últimas linhas Nossa, tem duas últimas linhas Não vem mais nada Acabou O jogo não quer mais me dar nada, mano Eu me dei o pote de novo Tá, né Aqui já não tem muito o que fazer, né, rapaziada Não dependeu muito de mim, né Não, talvez eu tenha feito a jogada errada e tal Mas, pô Me dá dois pote Nessa hora aqui, mano Mas, cara, rapaziada Ainda estamos vivos, tá Ainda estamos vivos Eu ainda confio, mano Você ainda confia? Nossa, agora o cara destruiu tudo nosso ali, mano Aí complicou Mas relaxa, mano Relaxa, tá Temos um tilibim Ah, pior que vamos ganhar, eu acho, hein Na verdade, não Porque tem uns grandão, né, mano Se eu pegar mais um tilibim, eu confio Peguei mais pote Uau Incrível, tá Deixa eles entrar tudo aí Eu taco o negócio Ó o susto trazendo a desgraça aí, mano Tá, acho que já entrou todos, tá Bora dar um danos ao bom aqui, ó Tá, agora vai ficar só os grandão Tá caro os zumbis Ó os zumbis Ah, é o sol Ah, que da hora, mano Aquele que eu vi o Breaking Bad Tá entendendo nada Mas que da hora Chamou o calçal, mano Bora calçal Cadê, mano Me dá mais um aí Vai mais um tilibim, mano Ô, na moral, cara Olha isso, cara O jogo, ele não dá planta, mano A demora O que que ele me deu, mano Ah, eu vou perder Por causa daquela desgraça Que quer passar ali Aquele sal o Goodman ali, mano Não, mas tudo bem, né Tudo bem Deu pra ver que é a desgraça Aí lá vai ele entrar, ó É o mesmo grito do cara Ó, que da hora Não, não quero o Dragon, não Eu quero outro modo Meu Deus do céu Olha quem é o vilão do jogo, rapaziada É nada mais do que o BloomsTD6, mano O BloomsTD6 está querendo vingar Mano, como será que vai ser essa desgraça aqui, tá ligado? Isso aqui é outro lugar que a gente tem que usar direto, né A gente tem que usar direito certo essas paradas Não é tão simples assim, jogo Salva nós aí, na moral, mano Esse aqui ele Ah, tá Esse aqui ele Pode crer, pode crer Esse aqui é como se fosse o cogumelo Eu tava achando que era como se fosse o O negocinho que gela lá, tá ligado? Que é o único O que gela só um Mas não é não Lembra que a gente tem que fazer um negócio certinho, mano Pra quem não sabe a estratégia que vai aprender agora Mas que da hora Achei bonito esse, esse boss, tá? O fato de ser o balãozinho com o bicho voa Poxa, que ferro essa linha, ó Cadê? Ele não vai tacar nunca a bola, não, mano? Ah, ele não tá aqui, não Tá aqui mesmo, não Dê, eu me livre É, cara Acho que eu vou ter que tacar aqui Porque senão ele vai dificultar a minha vida Esse bicho aqui é como se fosse o do balde, né? Eu acho Eita, tá Tacou aqui, ó Eu tenho que tacar isso aqui, tá? Ele tá onde, mano? Que linha que ele tá, que eu não entendo Ele tá aqui, aqui, ó Deixa eu só Aqui não deu dano nele Meu Deus do céu O índice aqui é que é infinito, né? Demora muito pra passar, mano Olha a desgraça acontecendo ali embaixo, ó Aí morreu, morreu, morreu Beleza Aí tá vindo isso aqui já, ó Toma aqui já, tá? Toma Olha, ele tomou um pouquinho de dano, hein, rapaziada Uau Olha o desgraçadão ali, ó Mata logo ele aí, rapaziada Pô, ele tá tacando só esse desgraçado aqui, mano Não tem muito o que fazer, não, rapaziada O bicho é muito forte Olha quem tá vindo ali, ó Olha o malucão aí Ah, ferrou, mano Ferrou Olha quem tá vindo ali, o doidão Hoje eu não tô pra gameplay, mano Na moral Hoje não tá dando pra mim, não Performance tá difícil, mano Ó, toma aqui na cabeça, tá? Não tomou, mano O bicho tá voando, dá pra saber de aquele Vala que zumbi é esse, meu Deus Que te abenço Olha ali, ó, o do gelo Como é que ele é, que da hora Esse aqui é a do Pogo, né? Pode crer O do gelo, ele não foi afetado pelo congelamento Porque ele é de gelo Mas aí, não tô vendo gelo aqui, não Tô vendo terra Ai, meu Deus do céu, não, mano Aqui, aqui já foi, né? Beleza, não Não, nem sempre a gente precisa passar, não Tá ligado? A gente já viu aqui Vala, o que foi aquilo, mano Olha, ele ficou paradão Ficou paradão Toma mais um Toma Não tomou Ah, vai pra bosta Saia daqui, saia daqui, saia daqui Pra finalizar, vou jogar meu modo preferido, mano Zombie Aquário Ah, que bonitinho, doido Eu tenho que alimentar os peixes, né, mano? Esse aqui é o melhor modo que tem E aqui não é zumbi É esses peixinhos Mano, que bonitinho, doido A ideia aqui é comprar vários peixes Pra ganhar mil só e não deixar eles morrerem, né, mano? Alimenta os bichinhos Ixi, já Será que eles vão mudar? Eles sempre mudam de cor quando estão morrendo, né, mano? Ó, tá aqui, ó Quando estão com fome, eles começam a ficar verde Olha ali, ó Como eu fico, mano? Eu já trouxe mais um Sem dinheiro pra dar de comer os outros e trazendo mais Ó, já tem um numerozinho legal aqui, tá? E tipo assim, empresa de mil Não no total Tem que ter mil ali, tipo Você não é mil gasto É mil no bolso, tá ligado? Essa parte é complicada Tá difícil aqui alimentar os cidadãos, né? Porque é muito bicho pra comer Mas tá dando certo Tá dando certo Então já estão dando muito sol, mano Quando começa a ter um certo número Já fica sossegado, tá ligado? Eu adoro esse modo, mano Eu jogaria um jogo disso aqui Que vai ser uma progressão da hora Na moral Aí, 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 aí Como, como, desgraçados Ah, tem uns morrendo já, mano De fome Tem comida aí, caba Olha aí, ó A comida tá na tela Se alguém morrer, é vacilo, viu? Porque a comida tá aí, ó Mas já tem um sol legal no bolso, tá? Isso, como, como, desgraçados Como? Comam todos, comam todos É uns bacon, mano Ó, se eu deixar aqui já chega nos mil, mano Já chega, tá? Mas eu gosto de lotar essa tela, mano Gosto de ter muitos bichos morrendo Não, não, não Muitos bichos comendo É, isso mesmo, é isso mesmo Caraca, coisa É muito sol, é muito sol Olha isso, olha isso Eu tô ficando com a grana já, ó Ah, eu tenho que comprar aquele item ali que é mil, mano Eita, pera, pera Como, 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 como Como, como, como Morro não, morro não, morro não Pera, pera Comprou mais, compra mais sete do nada Não tô cuidando nem dos que tem aqui Meu Deus, é muito sol, mano É muito sol Coma, rapaziada Coma, como, todo mundo Pelo amor de Deus Tá, calma aí, tá, calma aí Não, vou juntar esses mil logo Minha morra tá dando de clicar, mano Na moral Coma aí, rapaziada Nossa, é muito sol Eu não tô nem conseguindo pegar tudo que tá na tela, mano Não, 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 não Não tem muito morrendo Mas vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Ó, aqui a grana, ó A grana já Já foi, já foi, já foi Comprou Ai, o que que é aquilo que eu comprei, mano Não tem nada ali Mas, rapaziada Esse foi um mod incrível PVZs about us Tem um outro aí que eu quero trazer essa semana Que vem que vocês vão curtir E é isso, tá Continua comentando aí Deixando like Sugere mais coisas E se atualizar o PVZ Fusion Já comenta aí que eu trago mais do que eu puder, beleza? É nóis então Uma boa noite pra vocês Boa tarde, bom dia, sei lá E tchau